A diferença entre o cristão que está calejado pelas coisas dessa vida, que já sofreu, que já passou por tribulação, que já passou por viva já, tem diferença, tem alguém com o joelho calejado, tem alguém com o joelho calejado, tem alguém com o joelho calejado, tem a diferença entre o cristão que já viveu muitas coisas e hoje em dia está mais madureza e aqui ó, esse vai estar ilustrando o cristão que já viveu, que já está maduro na fé e agora eu vou representar agora o cristão, que é o cristão frouxão, um cristão assim que qualquer coisa já está, ah, não consigo, não consigo, ah, não, porque qualquer coisa ele já quer a mão na, entendo, então, porque ele não está calejado ainda, ele não passou por africção, porque por qualquer dificuldade ele já quer desistir, entendo, então é nóis, dá-lhe-se ele, tá calejado. Então, mas é, vai, vai, vai. Pode ir lá daqui ó, beleza. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Não, não, ensinação, ensinação, vai. Vai! Vai filho! Peraí, peraí, peraí! Mais um, mais um agora! Vai Kelvin! Peraí, peraí, peraí! Peraí, mais um agora Kelvin! Ai, agora escutei o barulho do outro! Ah, mais um, mais um agora Kelvin! Não, não, não! Ai Kelvin, ai Kelvin! Não, não, fala que doeu pelo menos um pouco, né? Não vim com eles aí! Não doeu nada, cara! Deixa eu ver essa canela aí, cara! Deixa eu ver essa canela aí! Ah, eu tô me segurando aqui, pessoal! Tô me segurando aqui! Mas tu fez as duas! Não, não, deixa só essa aqui! Não tem diferença! Não, eu tô dizendo ele! Fez as duas, não deixa só essa daqui! Na realidade, só um treino ali de ar e já vai ele! E ela já... Eles chutam... Qual é a sensação de bater do líder? É que chutam assim, né? Nosso líder é... É diferente! Tá filmando ainda? Aham! Não, não, é... Realmente dói! Dói mesmo! Dói mesmo! Tá dolorido! Eu tô... Eu tô me controlando aqui! Eu tô... Sorrindo assim, mas... É emocionado! É emocionado! É o dele mesmo! É o dele mesmo! Pode preparar o torcilax! Pode preparar! Pode preparar! O torzinho! Tá doido mesmo! Tá doido! Tá doido mesmo! Agora... Não doeu nada! Sério! Pelo menos um pouco! Juro pra ti que não! Que sacanagem, cara! Poxa! Eu bati quatro vezes! Aham! Que pá! E pegou bem na canela aqui, ó! Não sei se eu menti, né? Devia ter alguma coisa pra calejar! A mandioca! A mandioca! A mandioca! A mandioca! Será que vai ficar roxo? Vai! Não, mas... Olha só! Então isso aqui é uma lição pra nós, cara! Uma lição pra nós! Porque as vezes Deus vem ali, ó! Fica ali nos... Nos calejando! E Deus ele representa aqui o professor do Muay Thai! Né? E o professor ele sabe o que faz! Tu tá ali! Tu pode chegar e não! Desistir! Ah! Não! Eu não quero! Eu não sirvo pra isso! Né? Tu podia ter chegado um dia ali... Hoje em dia tu tá resistente! Mas tu podia ter chegado um dia ali... Não! Não é isso que eu quero pra minha vida! Tu podia ter abandonado e desistido de treinar! Mas tu resistiu a teu fim! Tu ficou ali oito meses ali, hoje em dia tu tá mais forte... . Isso na vida cristã... É assim que eu aku since Hosp prix...